Quanto mais bonito da internet Mas muito feliz Ah, aproveita, né? E eu vim a seguir daqui E eu vim a seguir Olha, eu acho que esse eu já gosto Ah, eu vou fazer vídeo de animação Isso aqui E de animação Animação Não, não vê Ah, vê, né? Gabriel Games Apresenta Animação versus Minecraft Versão brasileira Gabriel Games Calma, e ela? Que isso? Meu Deus, o cara Não, não vê Não, não vê Que isso? O que isso? Já sei que esse vídeo é feito de um computador e eu não sei qual que faz isso olha como elas obrigado obrigado vou botar aqui vou escrever obrigado peraí estranho nunca vi nada parecido peraí isso quebra peraí demais vou construir uma casa olha só pra mim estou construindo uma casa aqui 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 vou colocar umas escadas aqui cama tudo mais pronto como vai ser o meu jeito deles todos um homem vai ser xod e vai ser minu 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 e aí kevin e aí mike que que é isso que coisa é essa ah eu achei isso isso é demais olha isso ah uou eu posso eu posso ver é claro ah espera demais vou construir uma coisa nova peraí ah ótimo ele levou logo ah ai vou ver se isso aqui pode quebrar com a mão ah a pedra pode servir ah a pedra não quebra com a mão ah peraí vamos ver se isso aqui quebra ah 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 agora sim peraí peraí ah eu já sei ah 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 beleza espada de picareta de madeira ah beleza psiu ai vem cá ver uma coisa ah 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 se eu fosse ver isso cheio de bloco ia ficar emocionado que não gostei mas é eu assim que é isso ué como que fez isso com a teia se mexendo construí isso aqui é uma coisa mais irada do mundo muito obrigado por não emprestar de nada ah ai olha só pra mim eu to construindo árvores plantas tudo mais e ai ah isso tá bom ah 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 ai rubble haha eu já sei o que eu vou fazer pessoal se liga só que esse vídeo o vermelho vai virar o hello balé hello 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 E é porra Hello baby Ah Isso Ok O hambúrguer não tem dinheiro Ficou vermelho Eu não sei se vocês viram Olha isso E bota o vídeo Ficou vermelho Eu nunca fiz isso no Minecraft O do corpo é dado né O que Não tem dinheiro Aqui eu fiz assim O que é do meu canal Vai lá no meu canal Vai lá no meu canal Mas se ok Mas se ok E Guilherme Lá você acha muitas brincadeiras No meu canal de diversão Eu fiz o canal de diversão Só para vocês O que está acontecendo aqui Deixa eu subir Vai Muito bom Ok E ai pessoal E ai cara E ai Stuart Beleza cara Ok Bom trabalho Ai cara quer ver uma coisa Ai eu quero ver Que que foi Essa é a parte ó Ele virou o relombário ó Ele virou o pulau Ficou paralisado Não vai começar isso Tô chorando meu Deus Não Não sei o que vai acontecer Eles vão fazer Eles vão fazer uma parte Pra depois Eles vão fazer uma parte Que ainda tem a questão Que só tá fecha E o iu pra terra E ai vai pegar Me entrega Essa coisa O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Agora é meu Meu Ah Tudo bem cara? Ah Que que é isso? Ah 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 Não Não Ai Ah Eu vou embora daqui Olha lá Olha lá Ela se mexeu Ei Se mexeu Olha, não sei se dá pra fazer essa animação do computador, mas eu tô até chorando. Porque eu não quero que aconteça uma coisa. Vamos lá ver. Alguém me tira daqui! Ai, eu vou atrás daquele palhaço! Tá feio de quebrar ele! Ei! Socorro! Rubble! Jake, é você, cara? Sou eu! Peraí! A picareta pode resolver. Demais! É de madeira, toma cuidado. Aí, o que você tem aí, cara? Olha, toma isso. Agora quebra. Se sim... O que tá acontecendo? Uau! É de ferro. Entrega pra mim. Ah, valeu. Pronto. Olha. Picareta de ferro. Quebra o diamante. Ai, madeira não vai funcionar. Mas ferro funciona. Agora é meu! E deixa aqui. Ah! Ei! Eu preciso quebrar mais. Uma bota. A mágica acabou bem rápido. A gente fala, né? Toma aqui uma roupa, uma calça, umas botas e um capacete. Isso aí. Agora vai quebrar mais diamantes. Sim, senhor. Aí, Kevin. Olha o que eu trouxe aqui. Pumba, rapaz do céu! Tá bom. Vem, vem ouvir o que eu falei. Fazer tudo, né? Tá bom, 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 tá bom. Olha! Eu trouxe mais. Ó! Ó! Valeu! Ok, isso aqui, isso aqui, tá bom, tá bom, um arco, agora preciso fazer uma flecha, tudo tranquilo, boa, vai, vamos trocar nossas roupas, é isso aí, ok, aqui, toma aqui mais, vai, 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 pega tudo, pega tudo, pega tudo quanto tiver, ok, vai, vai, espada, espada. Pessoal, eu tô pronto, unidos, unidos, ok, estão prontos? A gente tá pronto, vamos! Vai! Peraí, não tem nada aqui. É? Parece que não tem nada. É, vambora daqui, acho que já deu por hoje. Jay, cuidado! Peraí! Zombies! Vamos lá! Amigos, atacar! Toma! Toma! O que, papap... Papapá, tá aí, tem que fazer barulho. Isso é não, só aí. Por que te fazer? Ha! 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 Toma! Toma! Me desvindo! Vamos lá! Tem um zumbi lá. Tá bom. Ok, vai, 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 sobe, sobe! Mais zumbis! Vai! Vem, vamos entrar! Ei, esperem por mim! Que que é isso? Mais zumbis! Toma! Toma! É, Kevin, tem alguma coisa em cima que tá controlando zumbis. Não tem nada! Pronto! Oh! Eu falei que tinha conseguido? Boa! Vem! Agora nós vamos continuar a caminhada. Beleza! Ai! O que que é isso? Ah! Ah! Pim! Ah! 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 Esqueleto! Peraí! 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 Ah! 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 Estamos salvos! Pessoal! Olha! Olha! Olha o que eu achei! Se liga só! Ah! Ah! Tá bom, vamos seguir em frente. Mas é só você inteligente. Vai! Aaaaaaah! Esperta! Ó, esse é o poder da água. O azul é o poder da água. O laranja é o poder. Isso de laranja, não sei. O verde é o poder da inteligência. E o amarelo é o poder do sol. E o vermelho? E mais! Vai, 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 vai! Aqui! Bomba! Ele tá com seu creeper. Vai, 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 vai! Cuidado! O creeper! Ele vai explodir! 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 Não é normal. Sabe por quê? Eu nunca vi os o tipo ajudando. Nunca vi. Aquei. Acho que eu acho que a animação tem que ser assim, Mike Quartet! Todo mundo tá bem? Eu tô legal! Deixa eu pegar tudo aqui. Ok! Vai! Vamos seguir de frente! Mike, cuidado! Toma! O que é isso? Pessoal, que coisa é essa? Eu não sei Vamos entrar Pessoal, calma aí Se afastem Eu já sei Vamos quebrar com as nossas picares de diamante Vai, vai, vai Continua, continua, continua Eu já estou continuando Eu também Para, 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 para Chegamos Uma caverna? Estranha, né? É Espera aí Calma Cuidado Eu tenho uma caminhada Deixa um creeper atrás de você Vem, vamos continuar a caminhada Espera aí Mas, gente, espera aí Toma essas maçãs Pode curar nossos corações Demais Vem, agora vamos continuar a caminhada Espera aí Ora, ora, ora Olha quem está aqui Que bom que vocês acharam o meu esconderijo secreto Vou acabar com esse palhaço Vou acabar com esse palhaço Deixa comigo Oi, oi Stuart Olha, por favor Só me dá o O bloco e a gente dá conta Tá legal? Me deixe em paz Kevin Toma Errou Rubble Eu vou esmagar Boa Eu conto, Mike Calma, você deixa eu pegar devagarinho Calma, deixa eu pegar devagarinho Toma essa Toma essa Chegue Fácil o suficiente O quê? Nem é fácil Você que vai morrer Ah, não De novo não Ai Ai Não Seu idiota Seu idiota Chegou a hora Não O quê? Ah Isso pode quebrar seu facilmente Não, 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 não Não pode Não Ah, não Kevin Oh 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 Peraí Prontinho Ei Oi, Lila Oi 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 Como vai? Aí pessoal Vamos comer uma pipoca Não acha que é bom pra brigar? É Acho que não é uma boa ideia Ah, e aí pessoal Olha o que eu fiz Daora, né? É Bom trabalho Bom trabalho pra vocês Obrigado Aí cara, vem ver uma coisa O que é isso? O que foi? Toma? Cara, vambora daqui Esse cara é muito forte Vocês estão bem? O que foi isso? O que foi isso? O que? Porcaria de diamante Porcaria de diamante Eu tenho uma ideia Usem Usem o que vocês têm Tá na hora de Assumir a guerra Quem tá comigo? O que é que tem razão? Eu tô com você Eu tô bem Amigos Atacar Cadê vocês? Quem hoje? Vamos brincar Esconde Esconde Cadê vocês? Eu tô bem aqui atrás O que você? Não Não é possível Eu também Vai Kevin Deixa comigo Vai, vai, vai Vai não Vai Jake Sua hora vai Só bota aqui Você vai morrer Vai Deixa ele em paz Não, não Não Sai pra lá Boa sorte Kevin Vou botar no lixo Espere 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 Peraí Funcionou Peraí 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 O que aconteceu? Eu tô normal? Stuart Já era pra você Cara Isso é uma comédia Tá bom Eu me enredo Desculpa Não tem problema Ah não O que vocês vão fazer? Abraço Eu te amo Pessoal Bom pessoal Vamos pra casa, né? O que dá a gente comer um O que dá a gente ir no McDonald's? É, boa ideia Peraí Peraí Pessoal Olha o que eu achei Essa coisa tem que sair pra fora Fim Ah, até que eu gostei Um pouquinho Mas ficou fofo Com sua alegria Olha que boa Talvez não saiba Que é um toque Que recolher Às nove horas Nada E esse foi Um quadro diferente Um quadro que não deu batalha E um beijo Um abraço Fui Não tá pegando Eu acho que eu vou assistir outro vídeo Outro vídeo daquele canal